Júlia, uma Olimpíada, uma final olímpica, uma medalha olímpica. É tudo muito cedo e tudo muito rápido, né? Na sua vida, né? Bom, é... foi algo muito histórico pra todas as meninas. A gente entrou na história novamente. E pra mim, uma menina tão jovem, a mais nova da equipe, isso pra mim é... é incrível. Eu... todas nós lutamos pra ter esse resultado, mas a gente veio com foco nessa competição de mostrar o que a gente realmente faz nos treinos. E mostrar, representar o Brasil da melhor forma. E o resultado veio, como a gente sempre fala, é consequência, né? E a medalha, a gente tá aqui agora com ela no peito. Eu tão nova aqui, gente, não tava esperando por isso. Eu sempre almejei por isso e agora ter realizado um sonho pra mim não tem nada, nada, nada que se compare com esse momento.